Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, estou aqui mais uma vez para aprender com mais questões do Saeb. Vamos lá, hoje vamos aprender a identificar o tema de um texto. Isto parece coisa simples, mas não, das coisas mais importantes que existem quando a gente está tentando ler, quando a gente lê alguma coisa. Eu falo tentar ler porque funciona assim, não basta a gente saber decodificar as letras, transformá-las em palavras e das palavras gerando texto e sabendo que A, B, B, A, B, B, não, não adianta saber isso. A gente tem que aprender que a configuração das palavras geram significados e esses significados vão além e a gente tem que saber qual é a intenção do autor quando escreve alguma coisa. Então é importantíssimo saber basicamente do que se trata o texto. Esta aula é sobre isso, do que se trata o texto. Então vamos lá, objetivo da aula, identificar o tema de um texto. O objetivo da nossa aula é aprender com questões do sistema de avaliação da educação básica. A habilidade, está aí na tela, é a EM13 LP45. Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produtos, sonhos culturais, resenhas, ensaios, etc. E outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, vlogs e podcasts, culturais, gameplay, etc. Em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, blogueiro, booktuber, entre outros. Ufa! Essa habilidade é grandiosa. Por que ela é grandiosa? Porque tudo isso que eu falei nessa habilidade envolve o que nós falaremos aqui, que é o quê? É a gente buscar entender do que se trata. Você não consegue ler um texto de qualquer forma, seja ele verbal, seja ele não verbal, seja ele em qualquer mídia, se você não souber do que se trata. E vamos tratar de uma... Hoje, vamos trabalhar com um texto que é uma canção maravilhosa. Então, olha só, na tela, o texto era uma vez. Então, olha só que bonitinho. Vamos ler. Era uma vez... Aí eu não vou conseguir cantar, gente. Então, me perdoem. Eu vou ler, tá certo? Era uma vez... O dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É, tem mais. Finalzinho aí, ó. Dá pra viver? Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Essa música é maravilhosa, gente. Perdoa no cantal. Era uma vez, eu não vou conseguir, sou desafinado. Mas olha só, eu vou chamar a atenção de vocês aqui na tela pro início do texto. Olha só, esse era uma vez. Eu vou circulá-lo aqui, porque esse era uma vez é importantíssimo porque nós estamos falando. Vamos pensar assim, continua com essa tela aí, fixa nela. Nós estamos falando do era uma vez. Quando você pensa era uma vez, o que já vem na nossa mente? Olha, esquece a canção por enquanto. Esquece esse texto. Se eu chegar pra você e falar assim, volta pra mim, volta pra mim. Isso aqui. Se eu chegar pra você e falar assim, era uma vez, o que vem depois? Já vem na nossa cabeça um conto de fada, uma história infantil. Não é isso? Esse era uma vez, daqui, chama a nossa atenção pra isso. Olha, talvez venha um conto de fada, uma canção infantil, uma música infantil, talvez chame a isso. Pensa no texto. Gente, tudo que nós temos que pensar está no texto. Claro, temos que trazer outras coisas, mas vamos pensar assim, o que o texto está nos falando, o que está escrito aqui. Quando a gente escreve um texto, às vezes, a gente fala assim, professor, mas eu queria dizer tal coisa, mas o seu texto não disse. Esse texto aqui está dizendo. Vamos buscar o tema dele. Está aqui, era uma vez. Eu vou circular algumas outras palavras, olha só. O dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Olha só, nuvens serem feitas de algodão. Nos lembra uma outra coisa, nos lembra algodão doce. Nuvens de algodão, né? Olha só, dava pra ser herói. Herói. Nossa, o mundo dos heróis, né? No mesmo dia que escolhia ser vilão. Nossa, está falando de quê aqui? Está falando de brincadeiras infantis, não? Você poder ser vilão, poder ser o herói, ou seja, brincadeira de pega-pega, né? Numa hora um pega o outro, no outro, ou seja, um corre atrás do outro, outro corre atrás de um. Ou seja, brincadeiras infantis, certo? Mas, e acabava, olha como acabava, em lanche, banho quente e talvez um arranhão. Nossa, o mundo da infância, está certo? E aí continua com o mesmo campo semântico. Quando eu falo campo semântico, é importantíssimo para descobrirmos do que se trata o texto. Campo semântico é assim, as palavras que giram em torno de um mesmo assunto. Por exemplo, se eu começar a falar um grupo de palavras, né? Por exemplo, começar a falar sobre cenoura, abacate, legumes, frutas. Estou pensando em uma feira, alimentos, comida. Ou seja, campo semântico de alimentação, de feira, de mercado. Aqui, o campo semântico está indo todo para o universo da infância, está certo? Olha só, mais aqui. Dava para ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Para a imaginação aqui, olha só. Não dá para falar que ela não é do mundo da infância. É claro, depois de mais velhos, na minha idade, por exemplo, a gente continua com a imaginação toda. Porém, gente, o mundo da criança, o mundo da infância é um mundo repleto de respostas ligadas à imaginação. Porque depois que a gente cresce, e a canção fala sobre isso também, depois que a gente cresce, a gente começa a racionalizar mais as coisas. Então é importantíssimo isto. E vamos lá. Mais coisa, olha. É que a gente quer crescer. Eu falei sobre isso, né? E quando cresce, quer voltar do início, ou seja, quando a gente cresce, quer voltar a ser criança, né? Porque um joelho ralado... Essa frase é maravilhosa, meu. É que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. A gente é criança, a gente quer ser adulto. Depois que a gente é adulto, a gente quer voltar para o início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Olha, eu vou chorar de emoção, é lindo. Eu gostei pra caramba. Vamos lá para o final. Olha só. Opa, adiantei. Dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Olha só que bonito. Dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Ou seja, mesmo depois que você envelhece e racionaliza, dá para fazer o quê? Dá para continuar vivendo. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Ou seja, ser mal não é normal. Ou seja, dá para continuar sendo adulto, não acreditando que a maldade é algo normal. Para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Agora faz assim. Vou pedir uma coisa para você. Vou colocar aqui a pergunta. Mas antes da pergunta, eu vou pedir que você... Depois eu vou ler as questões, as alternativas. E vou querer que você dê uma pausa, tá certo? Para tentar responder. Tá bom? Pergunta para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o professor, para o colega na tela. A música Era Uma Vez, da cantora Kelly Smith. Nesta música, o tema é... Letra A. Saudade e a valorização da infância. B. Vontade de não querer ser um adulto. C. Certeza de que a maldade é algo normal. D. Crença de que a magia ofusca a realidade. Ou, letra E. Valorização dos problemas da vida... Eu falei problemas, não. Da valorização dos problemas da vida cotidiana. Pausou? Para aí. Pausou. Vou dar uma pausa. E aí? Pensou? Pensou direitinho? Se você me enganou, já que eu der resposta, pausa lá. Pausa. De novo na pergunta. Vou esperar você. Beleza? Então, qual é a resposta? A resposta é a letra A. Saudade e valorização da infância. É a letra A. Saudade e valorização da infância. Vamos pensar. Por que não é a letra B? Aí eu coloquei um trechinho da canção. Olha só. A letra B é... Vontade de não querer ser um adulto. Por que não é? Olha, tem um trecho que fala assim. Dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Ou seja, não é vontade de querer ser um adulto. É o oposto, né? A gente pode ser adulto e aí pensar nas coisas de infância. Sentindo as coisas de infância. Por que não é a letra C? É a certeza de que a maldade é algo normal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Ou seja, a maldade não é normal e a canção fala isso. Tá certo? Olha só. Por que não é a letra D? Crença de que a magia ofusca a realidade. Não. Ele fala. Olha, era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso. Olha, o arranhão e a imaginação fazem parte da infância. Ou seja, não ofusca a realidade. A magia faz parte. Não ofusca. Tá certo? E por que não é a letra E? Valorização dos problemas da vida cotidiana. Não é essa letra E, porque o texto não faz referência à valorização dos problemas, mas valoriza os bons momentos da infância. Ou seja, ele não tá focando nos problemas do cotidiano. Ele tá falando, olha, o arranhão, a brincadeira. Ou seja, tá falando dos momentos em que a infância nos é maravilhosamente agradável e isso dá vontade de voltar. Na tela aí, ó, a saudade. Que é essa vontade de voltar a ser criança e a valorização da infância. Mas sabemos que a vida, ela segue adiante e a gente pode viver no mundo dos sonhos, mesmo sendo um adulto. A resposta, o tema desta canção é saudade e valorização da infância. Tá certo? Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado desta pequena aula de hoje. Discutam mais sobre esta canção, as outras possibilidades que esta canção nos traz. E não se esqueçam, identificar o tema de um texto é muito importante. Então, a gente tem que fazer assim. Foi um pouquinho rápido aqui, como sempre, né? Numa videoaula, volte nela. Mais o quê? Volte nos campos semânticos, ou seja, tudo aquilo que está ao redor do texto. As palavras, as palavras pertencem a qual universo? No caso, ao universo da infância, ao universo de valorização da infância. Olhar com saudosismo, olha, a gente quer voltar a ser criança, né? A gente quer voltar para o início, no caso desta canção. Nos demais textos que você vê por aí, mundo afora, é importantíssimo você ver a qual campo semântico, qual é o universo de significados das palavras que permeiam aquele texto. Então, é isto a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.